Fui desenterrar o artigo que escrevi há 7 anos para avaliar Street Fighter V. Apelidei-o da metade bem executada de um jogo muito, muito incompleto. E tinha razão. Apesar de ter comprado as versões sucessivas do jogo e de muitas formas ter contribuído para validar um dos piores lançamentos que alguma vez ter sido feito nos videojogos, a realidade é que pouco ou nada lhe toquei após o desapontamento da versão inicial. Por gostar tanto da série quis acreditar que a Capcom não repetiria com Street Fighter VI os gigantescos erros que cometeu com o jogo que lhe antecedeu. E no ano onde as 3 maiores séries de fighting games vão ao jogo, Street Fighter toma já a dianteira desta luta com um lançamento brilhante. Os primeiros vídeos de Street Fighter VI demonstraram de imediato que a linha de continuidade artística do anterior tinha dado um passo em frente, com as figuras amplamente influenciadas pelo trabalho que o estúdio Udon foi tendo ao longo dos últimos 20 anos nas adaptações ABD oficiais a tomarem aqui forma. A direcção de Art Street Fighter VI vem assim trazer elementos ainda mais orgânicos às suas figuras e movimentos, com texturas de ABD, ilustração e street art adicionadas em momentos-chave que tornam ainda mais impressionantes e memoráveis os golpes especiais deste jogo. Sabendo de antemão que as práticas comerciais da Capcom vão levar a uma introdução progressiva e dispendiosa do elenco de lutadores ao longo dos próximos anos, a realidade é que os personagens presentes acabam por responder a gostos diversificados. São 18 personagens entre 6 novos e 12 velhos e quando me refiro a velho não é apenas porque os nossos bem conhecidos lutadores como Ryu, Chun-Li e Kan já demonstram o passar dos anos, mas tudo o que eles têm feito nos últimos 30 anos está de volta com mais poder e mais impacto. É nesta suspensão da descrença de sentirmos que não fomos apenas nós que envelhecemos desde que desferimos um Hadouken pela primeira vez, mas foram também os heróis, vilões e anti-heróis que compõem uma das mais importantes séries de luta e para muitos a mais importante até, e que também eles envelheceram. Ainda que tenha largos elogios ao que Street Fighter VI nos trouxe, a realidade é que a experiência do primeiro contacto com o Interface é demasiado avassaladora e ao mesmo tempo confusa para aquilo que esperamos de um fighting game. Para além do tutorial semi-obrigatório é a passagem ao Battle Hub que acaba por ser como um Shoryuken no queixo. São diversos menus e submenus que provavelmente poderiam ter sido substituídos por uma solução mais simples, mais clássica e ao mesmo tempo mais elegante. Mas depois de navegarmos, meio perdidos pelas hipóteses que o Battle Hub nos traz, lá conseguimos chegar ao Porto de Bangkok ou uma qualquer cidade que compõe o lore de Street Fighter. É curioso que até hoje sempre senti que o modo mais direto e elementar de um fighting game, o modo de arcade, deveria ser aquele por onde todos os jogadores deveriam começar. Um modo colocado quase em primeiro plano que servisse de sala de treino para tudo o que o jogo tem para oferecer. Mas aqui parece que este modo de arcade ou história, se preferirem, apesar de extremamente bem conseguido, enquanto forma de apresentar o elenco a novos e velhos jogadores, é também abertamente subtexto para o direcionamento que a Capcom nos quer dar, as lutas online. Compreendendo que este deve ser o foco de uma larga percentagem de jogadores, a realidade é que para um fã do modo single player, sentir que os criadores desenvolveram toda a minha experiência para esse momento de ranking online acaba por condicionar o meu usufruto do próprio jogo. E a bem da verdade, são apenas este momentos de exigência exagerada da minha parte os suaves pontos negativos de um jogo que poucos erros comete. Uma novidade curiosa e possivelmente uma das mais interessantes experimentadas pela Capcom nesta sua joia da coroa, Street Fighter, é o modo World Tour. Um modo abertamente inspirado em Yakuza, no qual criamos um personagem ao estilo RPG, e onde vamos aprender a lutar com os personagens do elenco e com eles vamos ter acesso e equipar novos golpes especiais para além da capacidade de personalizar o nosso avatar. A narrativa como se esperaria é tangencial, mas na realidade este World Tour é apenas uma justificação para nos divertirmos em lutas de rua ao estilo Yakuza, fazendo jus ao nome da própria série. Se cada jogo de Street Fighter introduz mecânicas de combate, esta sexta iteração não poderia ser exceção. O sistema Drive, com a barra associada, traz-nos uma série de movimentos associados defensivos e ofensivos, e híbridos, como o Drive Rush, que nos permitem cortar distâncias, ou os Drive Reversals, que afastam o adversário. O Drive Impact é um movimento híbrido que é simultaneamente defensivo e que absorve até dois hits, e também ofensivo, cuja eficácia e continuidade dependem do ponto do cenário onde o contacto foi feito. Sendo a dos EX Moves, está o Overdrive, que para mim, grande fã de Mortal Kombat, me faz lembrar os X-Ray Attacks. No ano em que a poderosa tria de The Fighting Games, Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken, vão lançar novas iterações, é Street Fighter que não só assume a dianteira, por ser o primeiro a chegar ao mercado, mas por estabelecer um patamar elevado pelo qual os outros dois terão de se medir, tornando-se, para mim, um dos padrões, ao mesmo padrão, e que servirá de contrapeso à avaliação de qualquer jogo de luta bidimensional. Às vezes a volta. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL